É uma questão de sorte, oito anos e um mineiro manda o mesmo suporte Mano, é hora de comemorar, oito anos que ele fala tudo aquilo que ele tenta lhe falar Te matei, agora viu como que o mineiro mudou Porque nesse daqui me tornei um rei Oito anos na batalha e o cordão só encordou Oito anos que esse cara tá que eu ignorante Oito anos que o mineiro se formou palestrante Aê, vou te bater seu cabaço Na cima você ficou no vácuo e foi pro espaço Tá tudo bem, tá tudo bem, ele usa o mesmo suporte, tudo bem É oito anos, oi, cê rimou mal, tenta o ano que vem Tô continuando dessa forma, arrebenta Oito não é oitenta, rimou a boa, setenta Ó, é isso mesmo, cê tá chato, mas cê resolve Foi convidado que os de oito, e se Deus quiser, mano Cê não vai ser convidado, e quando tiver os de nove Deu melhor, mano, é um triboque, hein Guardei que você emagreceu, eu fico em tudo craque No entendo craque, me tornei um craque Nessa daqui agora, veja como se perdeu Torce pra não tombar nós do de nove Porque senão vai ser igual nos de oito Infelizmente cê perdeu Perdeu, cê tá ligado, seja mais coerente Esperar a batalha acabar Para de ser o seu potente, meu mano Só fica suave, eu vou, hein Não volta o seu oito ano, vem do sábado que vem Volta sábado que vem ao aliado Ano que vem não vou ser convocado Eu posso ser o jurado Mas hoje eu serei pra sua falta de sorte E nessa batalha você é jurado de morte Pode ser jurado de morte É isso mesmo, eu vou falar pra tu Cê quer ser o de nove Mas pelo vício esse trago criou Eu já tô em nove, é Red Bull É Red Bull, agora eu te mato Entenda aqui o que vou te dizer Não é que sou prepotente É que os moleque do preto tá potente Hoje pra desafiar você A banca sem maldade Que cê nem tá na sua casa Não vê que Red Bull Porque cobra não cria asa Sua ordem do preto Se é mais acion Por isso que você vai ganhar Seja no chão Porque cobra não cria asa Eu não sou cruel Da mesma forma que Deus o teu asa Para o Gabriel Eu vou continuar levando o meu dedo Hoje minha rima é só passar pra gente pro inferno Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Seis homens acima Sejam justos Por quem começou Seis homens acima Sejam justos Por quem começou Barulho para Gordão e Gabriel Barulho para Mineiro e WM Mineiro e WM 1 a 0 Jurados 3, 2, 1 Gordão e Gabriel 1 a 0 E quem terminou? Pode falar Das melhores famílias WM Mineiro 1 a 0 E quem terminou? Progresso Mano, olha o tanto de gente que tem aqui Pelo amor de Deus, me ajudem Ajudem os MCs Quem terminou? Progresso E aí família, tá todo mundo bem Tá todo mundo tranquilo Ai família, você tá fazendo a mão Levanta a mão, levanta a mão Quem tiver com a mão abaixada não ouve a própria família Então tu fica com a mão abaixada, por favor Eles estão rezando por vocês, é geral Vem Aê, aê Ó, ó Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Eu quero ver, eu quero ver Sói ver O que vocês querem ver? Sói ver Eu sei que Deus não dá asa a cobra Infelizmente a rima é macabra Deus não dá asa a cobra, minha rima te cobra Mas pelo visto ele deu rima pra cabra Mas você não é cobra macho Desde eu te falo aqui na virtude Mas você sabe que homem não se faz por vaga Nem pelo cumbiano, não se faz sim pelas atitudes Cara, o senhor volta sem maldade Meu parceiro que hoje eu destino do pico De caqueira, duva nada Deus não me der rosa Já que eu vou fazer o seu papo é na guerra Fica bem tranquilo, mano Tá ligado, parça, aqui pra mim Cê é nosso, senão Cê é um banho, tá parça Do pessimista no céu Eu tenho vontade de manter os pés no chão Mantei os pés no chão, mas a cabeça tá na nuvem Agora veja como você já se enganou Porque eu vou é um dia alcançar o céu Se Deus quiser um dia eu me encontro com o senhor Veja como que a gente voou Só que agora você tem que notar Porque toda vez que eu tô escrevendo uma letra Eu me convoco com Deus Como se Deus aqui está Vai alcançar o céu Vai vendo que eu vou até amanhã Mas vai alcançar o céu Que medo eu sei quem mata o Gohan Entendeu? Vai vendo meu puta Ó, isso, isso é um fato Deus não dá Arrasa a volta Mas pede direitinho Quem sabe ele dá um avesso largado Pô, tranquilo, não Ele não vai ser o Gohan Rimo até amanhã Antes de você ganhar a batalha da leste Começa sua caminhada pra cidade lá de Canaã Ou, vou continuando essa sessão Fazendo um ritmo a bola de improvisação Cê não tem que ver os seus vés Por isso que é Rabelão Aê, sem vontade Que eu não te fazendo Cê quer rir uma boa Gabrião desembodendo Oito anos da batalha dela Achei essa merda Você vem fazendo Só que agora eu te mato Veja como que mineiro mutou Eu vou matar o Gohan Afinal eu tô trem Nessa perdida morô Viu? Como que você não nota Agora veja vou matar Eu tô Gohan Nessa não Você é um inseto e não vai voar Vai matar o Vedita Vai ver no meu mano Então se acostuma Cê é o Vedita É o Vedita Visão de potuma Vai ver no meu dita então Bum É canaã Não matou Não tem canaã Não tem canaã Pois eu dizia Eu virei a canoa Você não vira canoa Você come carne Agora cê tá num engano Você come carne É contraditório Porque o guardão É o Vedita Vegano Ó Ó É a canaã 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 Sabe por que eu não terminei Aquele verso Porque já tinha dado o verso Eu não queria sair com o botão Na sua boca sem maldade WM Fala que virada Atira aí Irte um funk No bem cala Que eu sou vegano Que grande Não tá Se eu sou lógico Marabante Mano Fica bem suave Pode ser Que chocolate Você vai tentar O parque E bagulou a bando Cê não é o Charles Mas nesse momento Teve até uma pirifaca Cê falou de pão Puma Nessa Agora morô Só que eu vi Deu vitória Sou mexicano Morô Como vou matar Nessa Adora te assustar Nessa Eu sou um punga Muita lucha Pra ganhar Ó Sou Realmente vegano Vai ver no meu ano Não perde a linha Verdão é vegano Então faz seu favor Me traz a folhinha Pega um ju Pega um ju Por favor E aí Põe essa ordem Quem começa? Gabriela e começa? Vai Street Fighter? Ah não, eu não sou o terceiro Pode ir para 4, 2, 2, 2, família Pode ir para, bate e volta Quem começa? Família, WM vai se esgotar no terceiro round WM começa Gira o Flamengo para cima Vem geral Vem geral Levanta a mão aí, tio Sem maldade, DJ ladder Fala para nós Vem geral Vem geral Vem 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 E se vocês amam essa cultura Como eu amo essa cultura Gritem hip Hoppe Tip E se vocês amam essa cultura Como eu amo essa cultura Gritem hip Hoppe Hip Hoppe Tranquilão, você pode confiar Comer folhinha Só que essa ideia é errada Você não vai confirmá-la A diferença em nós dois É que ele come folhinha Eu melhoro minhas rimas Para eu conquistá-la E a minha você não vai comer Nós é cabra da peste Eu faço meu cristal e na rima que nós investe Porque infelizmente inteligente faz fulveste Mas hoje você não mastiga folhinha da leste Não fiz alto e veste não Tudo bem Eu fiz o sussurro e só fiz o ene Não faço alto teste não Aí na planta Porque na veste Só causa classe alta Uma coisa séria Entende aqui Eu não paro Porque comer folhinha é Umbaçalo E eu falo Agora aqui Falo pra tu Eu como uma folhinha sem chica O chiclete do balu Não siga o chiclete de um balu Seu bruxa Hoje você sente mais uma baba de bruxa É de faculdade Pode fac e tá no vence Uninope punch Mesmo assim você não vence A baba de bruxa de novo Baba de bruxa Aqui o baba ovo Demorou Aqui na sessão A baba de bruxa Hoje você tá no caldeirão Eu não sou o baba ovo Se liga que eu intercalo Vem o primeiro ovo ou a galinha Porque você quer cantar de galo Vai fazendo o verso Eu intercalo Eu faço rima ou bola E hoje vai Você sai com calo Eu canto de galo Quero um ramo Só não canta de galo O resto é frango Entendeu? Não vai perder a linha Aqui é clássico Como se eu estivesse lá Eu trouxe até ser frango Eu sou uma vaca Tipo o cartão dos anos 90 É o desenho Os frangos e a vaca Ai não dá Você liga quebra o papo Você tá no papo Sua rima ficou no vaco Ué Vaca não Deixa pra depois Será que eu vou fazer Então você vai ser o boi Vai ser o boi Mas não sei brincadeira Eu vou filmando tudo Acontece aqui dessa maneira É isso mesmo Família Barulho pro terceiro round Deixado Barulho é o seguinte Você escutará Rima dos dois MCs Por lá dentro de rima Barulho quem gostou Das rimas do WM Barulho quem gostou Das rimas do Gordão WM e Mineiro Ah é Tem os jurados WM e Mineiro 1 a 0 nos votos Entendeu? Agora eu vou pedir os votos Dos jurados Jurados 1, 2, 3 É isso mesmo Então WM Mineiro Para a próxima vez Barulho para a dupla Gordão e Gabriel Também mandaram